Olá, neste vídeo eu irei falar sobre o cacto azul, mas antes de falar sobre esse incrível cacto, eu quero falar com você que assiste os nossos vídeos e ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Esse cacto é conhecido de forma popular como cacto azul ou facheiro azul. O nome científico, gênero e família que pertence a essa planta eu vou deixar aqui abaixo no vídeo. Um detalhe sobre esse cacto é que ele é nativo do Brasil. É um cacto de grande porte que pode chegar a uma altura de até 10 metros e quando cultivado em jardins ou vasos, o seu tamanho é bem menor. Mas esse cacto tem lindas flores brancas e sua floração ocorre no verão, ou seja, em climas quentes. Qual o melhor clima para o cacto azul? Esse cacto necessita de clima quente e muito sol, ou seja, aceita o cultivo em sol pleno e meia sombra, mas eu recomendo sempre o cultivo deste cacto em sol pleno. Se você quiser cultivar esse cacto dentro de casa, é possível, mas é importante oferecer uma boa ventilação e luminosidade. E também é necessário que o cacto pegue sol por algumas horas do dia, ou seja, cultive o cacto em algum local que pegue sol direto dentro de casa. Desta forma, o cacto fica mais forte e com melhor crescimento, mas evite locais que possam pegar chuva, isso quando cultivado dentro de casa. A temperatura ideal para cultivar o cacto facheiro é entre 17 graus e 35 graus, mas esse cacto gosta mesmo é de calor e sol, ou seja, evite expor as geadas muito intensas e frio extremo. Qual o melhor substrato para o cacto azul? Esse cacto aceita o cultivo diretamente no solo ou no vaso, ou seja, o substrato ou o solo irá depender da forma de cultivo deste cacto, mas o substrato deve ter uma excelente drenagem e ser bem aerado. É importante também que o solo ou o substrato seja arenoso e fértil, mas eu recomendo o cultivo deste cacto diretamente no solo, caso você tenha espaço, isso porque o cultivo fica mais simples, mas se o cultivo deste cacto for em um vaso, o substrato que eu recomendo é areia grossa, terra vegetal e fibras de coco, e no fundo do vaso você deve colocar pedras de brita ou argila expandida, mas é importante que o vaso tenha muitos furos, isso é para evitar o apodrecimento da raiz. E caso você cultive este cacto no solo, certifique-se apenas do solo ser fértil e que não acumule muita água, ou seja, que tenha uma ótima drenagem. Como regar esse cacto? Esse cacto é extremamente sensível ao excesso de água, ou seja, o encharcamento do solo ou do substrato pode matar esta planta, mas se você cultivar este cacto no solo, é muito difícil ocorrer o encharcamento, já quando o cacto é cultivado em um vaso, isso frequentemente ocorre, então eu recomendo que você regue o substrato no vaso, apenas quando o mesmo estiver completamente seco, mas observe sempre se não tem umidade no substrato, e assim faça a rega. Em climas quentes, no caso no verão, a rega é mais frequente, e no inverno diminua muito a rega neste cacto, e sempre regue o mesmo pela manhã, mas, caso você cultive este cacto no solo, no verão as regas podem ser feitas a cada 5 ou 7 dias, e no inverno não é preciso regar. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos, e se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. e se você gostou do nosso canal,